Música Eternizar momentos é um ato de muita responsabilidade e a fotografia tem evoluído a cada dia e para nos falar um pouco mais sobre isso convidamos Jean Borges Jean, nos fala a importância da fotografia no casamento Através da fotografia eles vão reviver esse lindo momento que foi o casamento com belas imagens porque as pessoas que eles mais amam vão estar lá são cenas incríveis que eles vão ter guardado por toda a vida é expressões que às vezes eles nem imaginavam o que aconteceu naquele dia E na sua opinião, o que você acha primordial na hora do casal contratar esse fotógrafo? Eles têm que pesquisar mas o principal é se identificar com o trabalho do fotógrafo com o estilo do fotógrafo porque é o que eles vão ter após o casamento então é muito importante se identificar com o estilo do fotógrafo para não ter surpresas negativas e sim superar as expectativas dele nesse grande dia E quais as surpresas que podem acontecer no casamento? Às vezes o barato sai caro tem profissionais que fecham vários eventos no final de semana e fecha com um profissional e vai outro fotógrafo por isso a importância de saber quem que vai realizar o evento e você ter mais detalhes do trabalho para não ter surpresas depois E falando nisso, eu tenho notado que alguns convidados têm atrapalhado os fotógrafos, os profissionais na hora da cerimônia alguns entrando na nave da igreja com celulares, com iPad o que você tem a dizer sobre isso? E principalmente no ápice do casamento qual é? A entrada da noiva na igreja Então assim, o noivo está ansioso para ver toda ela produzida, linda e às vezes acontece um celular entra na frente, um tablet é complicado, então assim, fica a dica para os convidados respeitar um pouco mais o profissional que está realizando o trabalho e registrar de uma forma discreta porque é um momento para nós único Nos conte um pouco mais sobre sua forma de trabalhar sobre o conceito da sua fotografia Eu sou um profissional simples eu procuro me conectar ao máximo com o casal na reunião saber das histórias deles, as origens porque no dia eu quero viver junto com eles esse sonho então eu vou chegar próximo deles sem desperceber e assim que eu vou conseguir imagens com essência eu quero imprimir verdades desse sonho deles que eles estão realizando Eu busco a fotografia autoral e me conectar ao máximo com as pessoas Na sua opinião, o que está em desuso na fotografia de casamento? Tudo com excesso sobra, então menos é mais O fotógrafo querer controlar muito o casal ficar direcionando o tempo todo então o casal acaba não curtindo o casamento como deveria ser Então aquelas fotos posadas estão embaixo? Com os padrinhos, os pais, isso é praxe tem que ser realizadas mas querer o tempo todo ficar controlando o casal eles acabam não curtindo o dia chega no fim da festa o casal nem vê, acabou o casamento e não curtiu ficou só fotografando a noite toda E tem algo de novo acontecendo? Tendências vão e vêm O momento agora é valorizar as pessoas pois as pessoas que elas mais amam vão estar nesse dia então é muito importante você ficar atento a cada acontecimento as pessoas que ficam próximas delas e captar esse momento Dê uma dica interessante para os casais ao contratar o fotógrafo depois que o casal pesquisou e contratou o fotógrafo bacana no pré-wedding ali ele já vai ficar mais próximo com o fotógrafo no dia e vai ser bacana essa experiência antes do casamento Você acabou de inaugurar um espaço nos conte sobre sua vinda para Arassatuba Eu sou de Guararapes tinha um espaço lá e de acordo com a demanda achei necessidade de mudar para Arassatuba de acordo com a procura e eu precisava me localizar melhor ficar mais fácil o acesso eu procurei montar um ambiente agradável com clima familiar e estão todos convidados a vir conhecer meu novo espaço e o meu trabalho também E você noiva aproveite dicas como essa e outras que virão em nosso canal e acesse também o nosso portal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.